Com um simples toque, a informação viaja por territórios inimagináveis. A informação já faz tempo deixou de ser fixa, estática, para se tornar híbrida, dinâmica e o principal, cada vez mais, veloz. E é uma comunicação integrada, conectada, que compartilha ideias, interesses, desejos, vontades anônimas que tornam-se públicas, da maioria. As manifestações sociais de junho e julho desse ano são um bom exemplo. A comissão organizadora, conectada com a atualidade, preveu um ano antes da jornada, a força do jovem nas novas mídias e nas redes sociais. A questão desse leitor que hoje divide a sua atenção entre o livro e a literatura apresentada nos novos suportes. O que interessa é que está sendo valorizada a literatura no livro e, independentemente do suporte, a qualidade literária. Pela internet, na palma da mão, o homem moderno tem agenda, calendário, arquivo de documentos, softwares de gerenciamento de tempo, o escritório ou o computador de casa ligado no celular. O mundo já é muito, onde a tecnologia está muito madura. Primeiro está disponível, segundo está madura, está fácil de utilizar, né? Então a gente que vem de uma geração, talvez, que do não toca, do não faz, que vai estragar ou compra para ter por 30 anos, a gente tem uma certa dificuldade, óbvio, de se apropriar. Mas o jovem não é apenas uma espécie da raça humana com pouca idade. Ele é, sim, a força da mudança tecnológica que o mundo passa hoje. Em um futuro próximo, estaremos cada vez mais dentro do mundo virtual. A informação será ainda mais ampliada e difundida. No ambiente doméstico, no trabalho, no carro, estações de transporte, tudo estará conectado. E as novas gerações já faz tempo deixaram o papel de coadjuvantes para serem os protagonistas da história. O que a gente vê agora, esses meses atrás aí, com jovens usando a tecnologia, é para questionar o status quo, que está colocado aí, né? Então, sem dúvida alguma, eles têm uma força muito grande de transformar a partir dessa dinâmica com que usam as tecnologias, e mais, né? Das possibilidades que as tecnologias abrem para transformar o mundo. E é isso que a jornada discute. A mudança na forma de ler o livro, na maneira de trocar uma ideia, no jeito que o leitor recebe a informação e como ela é processada. O livro, que um dia muitos disseram que iria acabar, está cada vez mais forte, porque saltou das páginas de papel para dentro dos softwares, dos tablets, smartphones, PCs. O que precisamos rechear é a qualidade disso que está sendo compartilhado no meio eletrônico, em se tratando de jovens, com um número infindável de outros autores. O livro, que um dia muitos disseram que iria acabar, está cada vez mais forte, o livro, que um dia muitos disseram que iria acabar, está cada vez mais forte,